Então, hoje estamos aqui com mais um vídeo, eu vou falar pra vocês, então, dar um pouquinho de know-how aí na minha área aí. Como você sabe, eu sou um aparelho importante, né, você é computador, celular, tal, 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 tal. Eu vou dar um know-how aí pra vocês aí a respeito do aparelho Sony Xperia, tá? Mais expressivamente a linha C. Ah, tem outros modelos também que apresentam-se menos por defeito, mas hoje eu vou falar da linha C. Acontece o quê, cara? O cliente chega pra você e fala, cara, meu display quebrou e tal, né? Daí, pô, você vai lá, compra o display e tal. Display é aquele displayzinho de vidro, né, aquela joia rara, que tem um display aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, o display do cara usado, né, que foi tirado, que é de vidro. Aí acontece o quê? Quando você abre o aparelho, você de cara descobre que o aparelho do cliente já trocou o display com alguém de repente, né? Não vai acontecer o caso. No caso, né, esse aparelho aqui, ó. Ele é cheio de cola, cheio de magia do dia, né? O aparelho parece um sabiço todo bom. Bom, aí você fala pro cliente, mas, hein, você trocou o display já? O display não é original. Não, assim, eu troquei, faz o mesmo, mas aí o aparelho quebrou de novo. Eu acho que o cara colou mal e tal. O cara não era um bom profissional e tal. Aí você vai abrir o aparelho e o aparelho tá virado só em cola. Detalhe, por que ninguém gosta de mexer em Sony? Os caras não gostam de mexer em Sony porque eles não querem comprar as vedações originais. Eles têm que ter esse equipamento aqui, ó. Pra quando colocar as vedações originais... Pra quando colocar as vedações originais... Esquentar e aí ele ficar com uma perfeita aderência das vedações. Aí o que acontece? Eles não trocam as vedações originais. E eles acham daí que o aparelho é um sanduíche. Tocam cola até não poder mais cola no mundo. O aparelho fica virado só em cola. E mesmo assim, não se resolvesse alguma coisa, né? Só que tem um pequeno detalhe que ninguém observa, né? Esses modelos de aparelho, o Sony Xperia Z, o modelo Z. E alguns outros Sony Xperia, inclusive até o Aqua, tá, né? O cara quando deixa, pelo fato do aparelho ser... É... Vidro na frente e vidro atrás, tá? O monobloco dele, chama de monobloco isso aqui, ó. É muito fraco. Ele praticamente vira um sanduíche. É um aparelho fraco a impacto, tá? Pode ver que esse monobloco aqui, se você olhar bem, vai observar que ele já tá torto. Então, qual é a grande regra desse modelo de aparelhos aí, Sony Xperia, o Z, por exemplo? Então, vamos se basear hoje no Z. Os caras trocam o display ali, no caso, né? Que é de vidro. E detalhe, o vidro, ele não trabalha. O vidro não trabalha, o vidro ele não molda, ele não estica, ele não... Ele não trabalha. Aí, o que acontece? O cara vai lá, toca, ele cola e cola o display no local. Só que ele se esquece de um pequeno detalhe. Ele se esquece de ver se o monobloco tá reto ou se tá torto. Esse aqui é um exemplo, já é o quinto ou sexto exemplo que eu pego esse mês, de monobloco torto. Aí, o que que acontece? Quando vai montar o aparelho, vai botar o display, o vidro não trabalha, meu irmão. Aí, você tem que encher de cola, que é o que mais acontece. Encher de cola, fazer o celular virar um sanduíche. E depois de encher de cola o aparelho, ele, igual cola não resolve, porque se ele não assentar na carcaça, aqui ó, vocês podem ver, tem um assentamento ali, ó, tá? Pro vidro assentar. Se ele não acertar, assentar perfeitamente na carcaça, cara, qualquer impactozinho, até botar no bolso e sentar, quebra o display de novo, tá? Então, a dica pra vocês é a seguinte. Em primeiro lugar, a minha dica, eu vou falar pra vocês. Não comprem aparelho da Sony, tá? São muito lindos, muito maravilhosos, mas são feitos por um mercado que não é o brasileiro, que é um mercado de pessoas que consertam o celular. Ele é feito assim, ó, estragou, joga fora. Nos Estados Unidos, em outros países, estragou, joga fora. Aqui no Brasil, o cara tenta reciclar esse sanduíche, né? Que eu chamo de sanduíche, porque ele tem várias camadas, é vidro e metal. E o box dele, no caso, o monobloco, esse é muito fraco, eu acho que é alumínio. É uma porcaria, acaba entortando. E aí, o que acontece? Você troca o display do querido, não dá um mês, uma semana, 15 dias, ele quebra o display ou liga pra você dizendo que o display tá soltando. Por que que o display solta? Porque o monobloco dele entorta. Qualquer batida, o monobloco entorta. Então, mesmo que o display seja original, você esteja trocando, que quebrou, aconselhe seu cliente pra fazer um serviço gabarito a trocar o monobloco. E tem muita gente vendendo monobloco no mercado livre. Consiga e troca o monobloco. Troca o display, troca o monobloco. Você vai ver que a hora que você coloca o monobloco reto, zerado, o display adere perfeitamente e a taxa de retorno do teu serviço é bem menor. Agora, se você não troca o monobloco, é óbvio que em 15 dias, 20 dias, o cliente quebra o display. Alguns vão vir a reclamar pra você, alguns não vão reclamar e vão sair dizendo que você colou mal, seu serviço é uma porcaria, entendeu? Nesse caso aqui, desse cliente aqui que eu peguei, que é a primeira vez o cliente, já trazendo o aparelho todo colado com cola na placa, cola na câmera, cola por tudo. Quer dizer, aí você pega um pepino, você ia cobrar aí 100 reais de mão de obra pra trocar um display, você acaba tendo que cobrar 200, mas assim não tendo garantia nenhuma, porque tem cola na placa, tem cola na câmera. Aí você acaba gastando mais, tendo mais trabalho e pode não ficar perfeito tendo o cliente sair falando. Então, quer dizer, aconselho é o quê? Uma jogada de praxe, cara. Chegou um Sony Xperia, modelo Z, Z1, Z2, Z3, aconselho o cliente já a comprar um monobloco junto, tá? E compra as redações originais, que são aquelas emborrachadas, geralmente no kit vêm. Se não vier, você compra separado e coloque naquela caninha ali que esquenta, que aí as vedações aderem perfeitamente, você não precisa aplicar cola na placa nem fazer serviço de porco, tá? Que nem esse cara aqui, que eu serviço de porco no celular do cliente, o cara saiu falando não. Então, o cliente não sai falando mal de vocês, troca o monobloco. Se não trocar o monobloco, vai quebrar o display de novo e às vezes o cliente não volta pra reclamar e não sai falando, tá? Segue a dica então, meu nome é Rafael Capitano e se gostou dá um joinha no meu canal, muito obrigado e tenha um bom dia pra vocês.